É de surpreender a que ponto a crueldade de certos seres humanos pode chegar. Diariamente, costumamos ver notícias que muitos cães são abandonados pelos seus donos que não os querem mais, seja porque cresceram mais do que eles imaginaram, ou simplesmente porque não querem mais ter aquele animalzinho em sua casa. Essas coisas são de entristecer nossos corações. No entanto, o que nos faz ter esperanças na humanidade são aquelas pessoas que estão sempre prontas para ajudarem esses cãezinhos, que são deixadas de lado, assim como Pia, uma resgatadora de animais que já salvou milhares de bichinhos que estavam sofrendo e deu a eles uma nova chance para viver. Confira agora um dos resgates mais lindos que ela fez e que salvou a vida desse cãozinho. Em 23 de dezembro de 2017, Pia recebeu uma ligação de uma amiga, que havia visto um cachorro perdido correndo perto de sua casa, em Buenos Aires, na Argentina. A mulher tinha tentado pegar o filhote, mas não tinha sucesso algum. Pia foi até a casa de sua amiga, para procurar pelo cãozinho, e o encontrou deitado ao lado de uma casa. Ela ficou chocada ao ver em que estado o animal estava, pois parecia estar à beira da morte. O cachorro estava esquelético e tão fraco que não conseguia se levantar. Ele também estava coberto de sarna e feridas. Não havia brilho em seus olhos, muito menos algum resquício de alegria. Pia então ficou preocupada que ele não fosse capaz de sobreviver a tempo de ser resgatado. A mulher então levou o cachorro ao veterinário, e o profissional disse que o cão precisaria de cuidados 24 horas para poder sobreviver. Pia largou tudo para cuidar do filhote, mas apesar de seus melhores esforços, ele perdeu 2 quilos nos primeiros dias com ela. Houve algumas vezes em que Pia tinha certeza de que o cachorro não ia conseguir, mas o animalzinho era mais forte do que parecia. Pia nomeou o cachorro de Hércules, pois como o herói grego, ele continuou lutando, e ele recusou a desistir da vida. Com o passar da semana, Hércules começou a melhorar. Em janeiro de 2018, ele andou pela primeira vez. Quando Pia levou Hércules para casa pela primeira vez, ele não tinha nenhuma força em seus músculos, mas quando ele ficou mais forte, a moça o ajudou a se levantar, e finalmente ele foi capaz de andar sozinho. Logo depois disso, Hércules começou a correr em volta da casa, ganhou peso e seus pelos estavam crescendo novamente. Em fevereiro de 2018, ele parecia um novo cachorro, de um jeito que Pia nunca imaginaria que ele fosse ficar. Quando Hércules começou a se sentir melhor, a sua personalidade brincalhona apareceu, e ele mostrou seu lado divertido. No começo, Pia planejava cuidar de Hércules e depois colocá-lo para adoção, mas ela descobriu que o amava demais para deixá-lo ir, e então o adotou oficialmente. Os dois criaram um vínculo incrível, e agora fazem tudo juntos, desde as caminhadas no parque, até dormir na mesma cama todas as noites. Quando Pia encontrou Hércules, ela não tinha certeza se ele iria sobreviver, mas o filhote continuou lutando, e agora tem uma casa maravilhosa, e uma mãe que o ama mais do que tudo. E aí, você também tem uma história de amizade com seu animalzinho? Conta pra gente aqui nos comentários. Não se esqueça de avaliar o vídeo, se inscrever no canal, e nos vemos na próxima notícia.